Oi, oi minha gente, bem-vindos a mais um vídeo. Sábado de manhã por aqui, hoje eu decidi gravar o primeiro vlog aqui do canal. Hoje eu pretendo fazer um spa day e também organizar o quarto. Não sei se eu vou fazer mais alguma coisa, né? Luan está dormindo ainda, ainda são sete e meia mais ou menos. E é isso gente, vamos pro vídeo. É então, fui escovar os dentes, porque eu tinha começado o vídeo sem nem ter escovado ainda. Também fui fazer meu skincare, estou usando os produtos da Barbos Beauty. Logo, logo tem vídeo 30 dias usando os produtos. E antes e depois, pra vocês verem se teve alguma diferença. Já tem vídeo aqui no canal mostrando como usa cada produto. Também tem vídeo contando minha experiência com a marca. Os links vão estar aqui na descrição, então depois vocês vão lá dar uma olhadinha. E pra já dar início a rotina capilar, assim que eu acordo eu já faço uso do tônico. Esse é o tônico de alho da gota dourada, tem que ficar no cabelo por no mínimo duas horas. E por enquanto, fui organizar a cômoda de Luan e essa cômoda pequenininha que fica aqui no quarto. No início do vídeo eu falei que o Luan estava dormindo ainda, mas na verdade ele tinha acordado 4h30 da manhã. E tinha acabado de dormir novamente. Dobrei essas roupinhas dele, que estavam lavadas há alguns dias, pra poder organizar lá na gaveta. Essas roupas estavam em cima daquela cômoda pequenininha. Arrumei os brinquedinhos dele aí em cima, pelo menos por enquanto ele estava dormindo, porque quando ele acordasse ia bagunçar tudo novamente. E aí, quando eu fui organizar essa cômoda, a câmera simplesmente parou de gravar e eu não percebi. Só vim perceber aí, quando eu já estava finalizando a organização. Me estressei um pouquinho, mas é assim mesmo, faz parte. Fui organizar as gavetas dele, essa primeira gaveta é a gaveta onde eu guardo as roupas que ele usa mais, assim, no dia a dia. Pra ficar mais prático, não ficar abrindo gaveta e gaveta, eu deixo tudo aí. Aí tem short, tem camiseta, tem calça, tem tudo. E aí, na segunda gaveta ficam roupas de frio, pijama, cueca, meia. E nas outras ficam fraldas, toalhas, mantas, coeiros, esse tipo de coisa. E nessa portinha, eu guardei a sandalinha dele, o pacote de fralda que estava fechado, o pacote que estava aberto. E eu também guardo as coisas que eu vou mostrar no vídeo de usados e acabados. E assim, fica a cômoda dele por cima. E aí, eu deitei um pouco, depois eu fui tomar café, comi esse bolo de milho. E pra ser saudável, comi esse pastel frito, comi esse sobro sempre pra além da feira. Tomei meu anticoncepcional, aproveitei que o Luan ainda estava dormindo e fui assistir um pouco da minha série favorita, que é essa. Mas logo ele acordou arretado, que ele acorda arretado. Mas aí não demorou muito, ele já começou a se animar, começou a brincar. Logo foi pro chão e aí ficou assistindo o tio dele jogando um pouco de videogame. Depois ele foi pro lugar favorito dele na casa, que é a cozinha, onde ele pode ficar no pé da avó dele e bagunçar o tapete dela. E eu aproveitei que ele estava lá brincando e fui arrumar a cama. Colocar um lençol, porque foi tirado no dia anterior e eu não lembrei de colocar outro. E acabou que eu e o Luan dormimos assim mesmo, sem nenhum lençol por cima da cama. E esse monte de travesseiro, gente, eu coloco pra Luan não bater a cabeça nem na parede, nem na cabeceira. Mas não adentro de nada, que ele sempre dá um jeito de se machucar. Então logo depois eu fui dar banho em Luan, ele estava todo sujinho, todo grudadinho, que ele estava comendo com a avó lá na cozinha. E agora, gente, a saga que é pra pentear esse cabelo dele, porque ele não fica quieto. Ele chorou porque ele queria o pente, eu tive que dar a escova, mas no final deu tudo certo. E agora é a hora do TT. E aí logo depois ele foi pra sala com a avó dele e eu fui almoçar. E então, um tempo depois, eu fui brincar um pouco com ele, gastar as energias pra ver se ele tirava a sonequinha dele da tarde. E funcionou, com muita brincadeira, um pouco de TT. Logo ele já estava dormindo, é a coisa mais linda dormindo. E eu aproveitei e corri pra fazer meu pré-poo, eu uso esse amastarão multifuncional. Passo por todo o cabelo 15 ou 20 minutos antes da lavagem. E aí, pra lavar o cabelo, eu usei essa linha El Cerve Cachos Longos dos Sonhos. Usei o shampoo, máscara e condicionador. Inclusive, gente, tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro minha rotina capilar completa. Quem tiver interesse, eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Depois é só dar uma passadinha lá também. E ainda, aproveitando a sonequinha do Luan, eu corri logo tomar um banho. Inclusive, tem vídeo de rotina de banho aqui no canal também, tá? O link também vai estar aqui na descrição. Então, se você também tem interesse, é só dar uma passadinha por lá também. E já me perguntaram se eu uso esse geoclareador da Barbosa Beauty em outra parte do corpo. Sim, gente, eu também uso na axila e virilha, logo após o banho. E aí, finalizando o banho, fica bem cheiroso, um bom body splash. Esse é o da Natura de ameixa e flor de baunilha. E aí, ainda aproveitando a sonequinha longa do Luan, fui finalizar o cabelo. E também tem vídeo aqui no canal onde eu mostro o passo a passo da minha finalização. O link também vai estar aí na descrição. E aí, gente, a única coisa que eu não fiz, né, de espada aí, foi a sobrancelha. Porque no dia anterior, na sexta-feira, eu fui uma designer e fiz. Porque minha sobrancelha já estava pedindo socorro. Vocês viram aí nos vídeos anteriores. E agora eu estou em paz, a sobrancelha é feita, graças a Deus. E esse é o resultado do cabelo finalizado, molhado. E assim que eu pisei os pés no quarto, não acordou na hora certinha, como sempre, arretado. E aí, ele foi pra sala com a avó assistir jogo e eu fui fazer um lanchinho bem saudável aí, como vocês podem ver. E aí, troquei de roupa e fui no mercado com meu sogro. Fui comprar umas besteirinhas que nunca mais tinha comida. E aí, passei minhas compras. Daí, eu estava esperando ele passar as compras dele pra gente poder ir embora. Chegamos no mercado. Já troquei de roupa. Já voltei pra roupa que eu estava. O anjo já está sem roupa. Eu fui lá comprar umas coisinhas bem saudáveis. Que nunca mais eu tinha comprado. Vou mostrar pra vocês. Comprei miojo. Esse daqui eu já conheço. Aí, eu sinto vontade de vez em quando. De vez em quando eu estou sentindo vontade. Nunca mais eu comi miojo. Aí, eu comprei esse, que eu já conheço. E esse daqui, de frango assado com toque de limão. Eu ouvi o povo falando que é muito bom. Aí, eu comprei pra provar. E esse, já tomou da mão, que é de tomate. Eu acho que eu já provei, não lembro. Aí, eu comprei pra provar também. Aí, peguei esse chocolate. Esses cookies, aqui da Balduco. E eu queria comprar um salgadinho. Esse aqui tá em promoção, eu peguei. Mas, eu prefiro o Fandangos vermelho. Mas, aí, eu peguei logo esse mesmo. E essas duas balas, tava na sacola. Não sei se a mulher colocou por engano. E é isso. E aí, eu guardei as coisas e fui brincar com o Luan lá na sala. Isso que ele tá na maior tampa de um copo. Que ele usa pra tudo. Menos pra beber alguma coisa. E, mais uma vez, o avô dele ficou com ele. E eu fui jantar. Comi só esse sonho aí, que era muito grande. Com um pouco de café. Percebi que eu não tinha mostrado no vídeo bebendo água. Mas, eu bebi, tá gente? O dia todo. Depois, fui pra varanda com ele. Mas, depois, voltamos pra sala. Aí, eu fazendo uma massaginzinha. Ele chega, fica todo manhoso. Pouquíssimo tempo depois, gente. Eu fui colocar ele pra dormir. Ele dormiu. E aí, eu fui me arrumar pra dormir também. Escovar os dentes. E fazer minha rotina noturna. Com o Barbaros Beauty também. E aí, gente. A única diferença da rotina noturna pra rotina matinal. É o Serum. Que é esse daqui que eu passei agora. Que ele é de uso noturno, né? Então, ele só pode ser usado à noite. Então, é essa a única diferença da rotina matinal pra rotina noturna. Então, é isso, gente. Skincare feito. Então, gente. 9 horas da noite por aqui. Luan já está dormindo. Queria mostrar pra vocês como meu cabelo tá lindo. Só porque eu não vou sair. Não vou fazer nada. Ele tá lindo. Mas, pelo menos, o pessoal que tava lá no mercado viu. E vocês estão vendo aqui agora no vídeo, né? Então, gente. Boa parte desse vlog foi narrada. Por quê? Porque hoje é sábado. Tá todo mundo em casa. E tem muito barulho. Cachorro latindo. E hoje parece que foi o dia todo de jogo. Tendo jogo. E meu sogro assiste todos. Independente se é do time dele ou não. E é sempre uma barulheira. E aí, geralmente. Em quase todos os momentos que eu tava gravando. Tava barulho. E aí, eu preferi narrar. Pra ficar melhor pra vocês. Então, é isso. Como eu não vou fazer mais nada hoje, né? Só vou deitar. Mexer no celular. E depois dormir. Vou encerrar o vlog por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Se for novo por aqui. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. E aí, eu vou deixar 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 o próximo vídeo.